boa tarde meninos tudo bem com vocês espero que todos estejam aí muito bem de saúde em paz com fé com esperança hoje nós vamos começar um novo conteúdo espero que estejam também animados com isso encerramos as nossas avaliações sétima avaliação vamos agora iniciar o conteúdo para a última avaliação do ano o ano já está encerrando gente como passou rápido muito rápido estamos já praticamente no último mês do ano e louvamos a Deus porque ele tem nos guardado tem nos sustentar esses dias então hoje nós vamos começar o capítulo 8 se vocês tiverem um livro abram aí o livro no capítulo 8 na página 242 é importante que vocês sempre acompanhe a videoaula com seu livro com seu caderno fazendo as anotações anotando aquilo que você achou interessante para você estudar depois não esqueçam isso gente o tema do capítulo 8 é sustentação e movimentação do corpo humano então nós vamos estudar a parte da sustentação que está relacionada ao esqueleto humano e a parte da movimentação que está relacionada aos os nossos músculos isso vocês sabiam que o que permite o movimento do nosso corpo né aí no livro de vocês tem uma pessoa dançando capoeira fazendo esses movimentos então o que permite o movimento para dança para para caminhar para atividade física o que o que permite o movimento do nosso corpo vai ser em trabalhar em conjunto o sistema esquelético né o nosso esqueleto juntamente com os músculos então porque o esqueleto ele vai atuar na sustentação né vai permitir que aquele corpo fique sustentado fica em pé tem uma forma e o músculo ele vai atuar permitindo o movimento porque se tiver só o esqueleto não tem movimento não tem mas o esqueleto juntamente com o músculo é o que proporciona esses movimentos que nós fazemos então para iniciar né nós colocamos aí e tem também no livro de vocês alguns exercícios de alongamento no livro de vocês tem algumas alguns movimentos nessa imagem eu coloquei um pouco mais de movimento né então esses exercícios você já deve ter estudado em educação física a importância do alongamento né antes de fazer qualquer atividade física mais pesada e até mesmo no dia a dia às vezes você não vai fazer uma atividade física mas você levantou de manhã acordou então vai dar uma esticadinha né o alongamento é uma esticadinha no músculo então eu coloquei esse desenho então eu coloquei esse desenho e no livro tem outros para vocês depois fazerem esse exercício prático né que fala sobre os tipos né as formas de alongamento esticando o braço puxando aí a cabeça a cabeça fazendo movimento com com as pernas não é isso então isso tudo é importante para realização desses movimentos né de alongamento e dos movimentos nosso dia a dia nós vamos ter atuação de várias estruturas o que parte do nosso corpo permite o movimento os ossos que estão relacionado ao esqueleto humano não é isso as cartilagem que também está relacionada os músculos e as articulações então essas quatro estruturas elas vão permitir um melhor movimento né uma melhor locomoção do indivíduo por exemplo quem joga futebol então se ele tiver um problema numa articulação ele será impedido de jogar futebol por quê? porque a articulação é extremamente importante para o movimento ok então lembre disso podem até anotar no caderno quais as partes importantes que nos permite movimentarmos fazermos atividade física nos deslocarmos que permite o nosso movimento de uma forma correta o urso os ossos a cartilagem os músculos e as articulações a partir de agora nós vamos estudar cada uma dessas partes de uma forma mais detalhada vamos começar falando dos ossos e da cartilagem ok bem a primeira coisa que nós precisamos entender que o sistema esquelético ele é formado pelos ossos e pela cartilagem e ele tem a função de garantir a sustentação e a forma do corpo humano gente vocês já imaginaram como seríamos se não tivéssemos o esqueleto o sistema esquelético nós seríamos apenas uma massa de carne um monte de carne então o esqueleto é que dá essa forma do nosso corpo esse formato que o nosso corpo tem então ele é importante e sustenta também porque se nós não tivéssemos o esqueleto nós teríamos um bolão de carne sem sustentação nenhuma nosso braço ele é sustentado porque existe um osso que, recoberto de carne sustenta o meu corpo então ele é extremamente importante por isso além disso eles vão auxiliar nas ações porque eu só levanto minha mão porque existe um osso eu caminho eu levanto o pé então ele vai ajudar nas funções de alguma atividade do nosso corpo e além disso o osso também ele tem uma função de proteção ajuda por exemplo nessa imagem que eu coloquei para vocês nós temos o crânio o crânio ele protege o nosso cérebro nós temos aqui as costelas as costelas elas protegem o pulmão e alguns órgãos internos então ele tem também essa função de proteção de alguns órgãos internos então nós podemos ver meninos que o sistema esquelético é extremamente importante para a proteção do nosso corpo se não por exemplo se não tivesse o crânio qualquer sei lá batida qualquer queda que a pessoa tivesse poderia afetar o cérebro mas como tem o crânio não por exemplo você já deve ter ouvido alguém falar assim fulano sofreu traumatismo crâniano e aí quando nós ouvimos essa palavra nós já ficamos assustados mas na verdade o que foi que aconteceu ele teve alguma pancada na cabeça bateu a cabeça em algum lugar e o osso do crânio rachou então ali é chamado de traumatismo crâniano o osso do crânio sofreu um trauma ou ele rachou ou ele ficou inflamado alguma coisa aconteceu no crânio e aí meninos eu coloquei essa estrutura no livro de vocês também vai ter um desenho um pouco parecido com esse para que vocês possam identificar algumas partes no sistema esquelético por exemplo como eu já falei na cabeça nós temos o crânio nós temos o maxilar que também hoje é chamado de maxila nós temos a mandíbula que são duas estruturas importantes na articulação da fala eu estou falando agora eu estou estou movimentando a minha mandíbula então às vezes tem pessoas que tem um problema que a mandíbula ela fica com ela ela fica com problema na hora de se movimentar desloca tem pessoas que deslocam a mandíbula então quando isso acontece a pessoa ela vai ter dificuldade de articular as palavras porque tanto o maxilar como a mandíbula é importante nessa articulação da fala nós temos a clavícula a espátula então vão observando aí onde está cada uma dessas partes as costelas que servem de proteção para os pulmões e alguns órgãos aí aqui bem no centro da costela essa parte aqui central é chamada de externo ok a parte do meio das costelas aí no braço aqui no nosso braço nós vamos ter o úmero nós vamos ter na parte mais de baixo a una e o rádio nessa parte de baixo nós vamos ter dois ossos que um é chamado de una vejam aí no braço e o outro é chamado de rádio e aqui na mão nós vamos ter vários ossos que é o carpo o metacarpo e as falanges tem uma divisão de ossos que estão aí nos dedos por exemplo nós vamos ter dois tipos de ossos o metacarpo e as falanges as falanges ok entrando aqui já para a parte do abdome nós vamos ter o ilio que é essa parte aqui dos quadris estão vendo quadris aí aí nós vamos ter também dentro dessa parte dos quadris o hísque e o pubis ah eu esqueci de falar que no final da costela nós temos o sacro bem no finalzinho gente quando eu passo muito tempo sentado esses dias que eu tenho ficado muito tempo sentado preparando aula gravando aula eita mas o meu sacro dói porque ele fica quando você seta ele fica ali sustentando o peso do seu corpo na cadeira então por isso que é importante gente nem sentar demais e nem se movimentar demais tudo é com equilíbrio você passar muito tempo sentado também pode causar problemas na coluna então tem que ter esse equilíbrio aí indo agora para a parte inferior que é a parte da perna nós temos o maior osso do esqueleto humano que é o fêmur não esqueçam isso eu pergunto na prova qual maior osso do esqueleto humano fêmur vocês estão vendo aqui a parte da coxa da perna eu tenho um amigo que outro dia sofreu um acidente e quebrou o osso do fêmur então ele teve que passar dias e dias imobilizado e teve que depois que ele começou a caminhar caminhou com muletas até que o osso fosse totalmente restaurado aí nós vamos ter a patela que é o rótulo que está no nosso joelho a tíbia e a fíbula e nos pés os ossos parecidos com os da mão só que eu mudo um pouco o nome na mão é o carpo na perna é o tarso metatarso e falanges então nos pés nós vamos ter ossos parecidos com os da mão então meninos aqui eu coloquei nessa imagem na imagem do livro de vocês também tem os principais ossos do nosso corpo humano que é importante que vocês observem e aprendam claro que eu não vou querer que vocês saibam todos esses nomes de cor não mas é importante que vocês saibam identificar os principais ossos do corpo humano ok vamos lá bem os ossos eles são classificados não é em quatro tipos a classificação dos ossos vai depender do seu formato então dependendo do formato do osso ele recebe uma classificação por exemplo nós vamos ter ossos que são longos como o femo aquele urso mais longo o úmero o rádio a falange então esses ossos eles são classificados como longos os curtos como os carpais e os tarsais eles são considerados aliás eles recebem o nome de ossos curtos ossos planos são os ossos do crânio do esterco da costela e da escápula e os ossos irregulares são aqueles que não apresentam um formato específico como por exemplo as vértebras as vértebras elas não apresentam um formato específico as vértebras elas fazem parte da coluna vertebral então ela ela está ali ligando são várias vértebras ligadas uma a outra e elas estão ligadas à costela formando assim a coluna vertebral ok então de acordo com as suas características esses ossos vão receber uma classificação longos curtos planos e irregulares geralmente os planos como o osso do crânio ele também vai servir de proteção o osso do crânio a costela então vai servir de proteção a alguns órgãos do nosso corpo os curtos eles vão ter uma estrutura onde o comprimento é bem próximo à largura é como se fosse um retângulo um quadrado diferente dos longos que é uma estrutura mais alongada certo gente quando nós pensamos nos ossos vocês o que vocês acham vocês acham que uma criança ao nascer ela nasce com a mesma quantidade de ossos de uma pessoa adulta o que vocês acham o bebê tem mais ou tem menos ossos que uma pessoa adulta tem mais então o bebê quando ele nasce ele nasce com aproximadamente 300 ossos e aí à medida que ele vai crescendo um osso vai se ligando ao outro e aí vai reduzindo a quantidade na fase adulta ele vai ter aproximadamente 206 ossos cada osso desse tem um nome já imaginou meninos quem vai estudar ortopedia tem que conhecer cada um desses ossos 206 aproximadamente ossos que uma pessoa adulta pode ter então meninos hoje nós vamos ficar com essa parte dos da classificação dos ossos na próxima semana nós vamos continuar falando um pouco aliás sexta-feira falando um pouco mais da estrutura dos ossos e a formação e crescimento dos ossos de que forma ele é formado e ele cresce nós vamos continuar vou deixar aí como atividade vocês pesquisarem a importância das do cálcio para os ossos eu acho que você já deve ter ouvido a sua mãe meu filho tem que tomar cálcio para fortalecer os ossos então por que é importante o cálcio de que forma ele age na formação dos ossos ok então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esta aula coloquem aí que nós vamos estar tirando essas dúvidas então boa tarde e até a nossa próxima aula